Olá galera, beleza? Trazendo pra vocês mais um gameplay de Kinect's Chronicle nesse vídeo aqui. Eu queria falar um pouco sobre a atualização que teve, né? Demorou bastante aí, o servidor ficou um bom tempo fora do ar e voltou, né? Eu gosto de gravar depois que a atualização já saiu, já deu pra gente aí dar uma olhada o que veio e o que não veio, né? Às vezes vem coisas a mais, que não falou aqui no patch note. Mas, vamos lá, né? Primeiramente aqui os novos heróis, né? Ó, coisas que eu falo que veio e que não veio, né? Por exemplo, aqui tem os dois novos heróis que foram lançados agora. Deixa eu vir aqui no pódice pra mostrar pra vocês. E lá já apareceu a aba de novos SSR, então já tem mais três, se eu não me engano, pra vir nos próximos dias, né? Já habilitaram, tá vendo o cartãozinho aqui, ó? Então, provavelmente, esse dali, aqui, essa aqui é a Guilda das Trevas, né? Não, Guilda das Sombras. Então, provavelmente, o que vem aqui deve ser esse cara aqui, ó, que tá aqui na capa, né? Do jogo. Ela veio, né? Falta ele. Tá aqui, a nova Anix, né? Ela parece interessante, ela tem uma pegada parecida com a Shishire. Eu dei uma lida aqui nas skills dela, depois eu dou uma olhada melhor. Mas é interessante, ela tem a habilidade de líder pra Trevas, ali, ó. 40% de ataque se fechar o time de Trevas, né? E, heróis honrados, você vem aqui, ó. Já tem espaço pra mais três. Então, eu falei mais três, né? Mas é mais quatro SSR que tá pra vir aí esses dias, né? Isso aconteceu na última atualização, um pouquinho depois que eles lançaram três. Depois já veio mais dois, se eu não me engano. Então, tem muita hero pra entrar aí nos próximos dias, né? Os cartãozinhos já tá aqui. Eu não olhei se tinha mais nas outras abas. Deixa eu ver aqui. Aqui parece que não. Aí, aqui, parece que não. Deixa eu ver. Trevas... Só pra confirmar, né? Beleza, né? De resto, então, é isso aí. Então, tem mais quatro SSR pra vir aí. Cara, eu não sei se vocês viram o prêmio de login. Assim que você entra, ele vai dar um prêmio de login de sete dias. Vai dar seis SSR. Isso daqui, eu não sei se tava falando na atualização. Já vou lá ler. Aqui, ó. Check-in. Ó, esse evento de check-in. Você vai ganhar seis SSR. E ainda vai ganhar duzentas gemas no sétimo dia. Então, pra quem tá começando a conta agora, cara, vai se dar bem, né? A duração do evento... Trinta e cinco dias. Então, nesse próximo mês aí, quem entrar ou criar a conta nova, vai pegar bastante SSR aí já no início, né? E eu acabei pegando o SSR, né? Que era do meu login normal. Já vou abrir ali os dois pra ver o que é que vem, né? Aliás, finalzinho do vídeo, eu abro os dois ali pra ver se eu dou sorte. Ó, tá aqui os dois. Deixa eu ver aqui. Vamos descer aqui. Esse Christian aqui, eu não li sobre ele, cara. Depois eu dou uma olhada. Ele é um cavaleiro de luz. Só que ele parece tanque, mas não é. Ele é... Ele é híbrido. Pode ser. Deixa eu mostrar ele aqui rapidinho. Aqui. Parece bacana. Ele é um de luz, ó. Tem de ouvir. Ele tem umas habilidades até interessantes. Ó, ele não é bem... Ele parece tanque assim, né? Da aparência dele e tal, mas não é tanque não. Deixa eu ver aqui a habilidade de líder dele. Aumenta em 20% a chance de crito aliado, vento e luz. Beleza. Vamos passar, ver aqui o que tem mais. Então foram adicionados novos adventos, né? Outra coisa bacana. Eles diminuíram a energia que a gente gasta em muitos modos de jogo. Isso aí foi uma coisa bem legal porque... Tinha alguns ali, multiplay, o advento, que era 99 de energia. Era bem doído, cara. E às vezes você não passasse. Pô, era complicado, né? Então, isso aí foi uma atualização bem-vinda demais. Eles mudaram bastante coisa. Outra coisa que eu vi legal aqui, ó. Você clica na skill, já dá pra você ver... Ó, até o level 6, ó. Isso aqui não tinha antes, né? Então já dá pra ver como que ele fica aí. É, upando as skills. Adicionado o sistema de avaliação de heróis. Isso aqui foi outra coisa ótima, cara. Deixa eu ver o dele aqui, ó. Você clica aqui, ó, nesse botãozinho aqui embaixo, ó. Ó, e aqui já tem a avaliação, né? Então o pessoal aí pode deixar a opinião. É, o que eu acho do Hero. Então é uma coisa muito bacana. Ajuda, principalmente pra quem tá começando, né? É, deixa eu ver se alguém escreveu de algum mais conhecido aqui. Ó, ainda não tem nenhuma postagem. Isso também é que o jogo acabou de abrir, né? Então, daqui a pouco o pessoal começa aí a falar dos Heroes, né? Beleza. Deixa eu descer aqui. Avaliação do herói. Tá falando da avaliação. Se você clicar no apelido, beleza. Dá uma reação de post. É aqui. Tá falando que você pode dar um like no... Na sugestão, né? O cara deu a sugestão. Falou porque o herói é bom e tal. E você vai lá e pode dar um like, né? Então aqui tá falando das melhorias de custo, né? Então, aqui ó. Especial Dungeon, ó. Baixou, ó. Era 32. Baixou pra 24. Nightmare 55 foi pra 36. Hell 77 baixou pra 52. E a aniquilação de 99 passou pra 72. Então, teve uma queda boa, ó. Por exemplo, teve um... Baixou mais de 20, né? Ponto de energia que precisa aí pra tá fazendo. Ah, esse aqui do tempo e espaço também eu achei bacana. Eles diminuíram pela metade, cara. Gastava bastante energia o espaço e tempo, né? E agora... Antes gastava 600, ó. Pra você fechar todos os estágios. Agora só 300. E o calabouço de runas, aqui ó. Ele também deu uma baixada boa, ó. De custo... Nightmare aqui, ó. 36, reduzido. Deixa eu ver aqui. Esse daqui da... Das runas aqui que eu não olhei. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Especial. Se bem... Ah, o jogo resetou, né? Eu acho que talvez na hora que eu postar o vídeo... O pessoal já vai ter se tocado, né? Reseteu tudo. As masmorras. Eu já tinha feito praticamente todas. De crescimento. É isso mesmo, ó. Então, runa vai ficar permanentemente... É... 36, cara. Como era quando eu... Era evento, né? Então, já ficou pela metade. Isso é muito bom, cara. A gente tava deixando pra farmar runa... Só quando tinha evento. Porque era muito caro. Era 77 de energia. Cada vez que você ia... E não era nem garantido... Vinha uma runa 6... 6 estrelas. Fora que runa... Vem muita runa ruim, né? Você usa mais pra quebrar... Do que vem runa boa. Do jeito que você quer. Agora, dessa maneira aqui... É... É mais ideal, né? Por exemplo... Ah, tô precisando farmar runa pra tal hero. Aí você vai lá e deixa farmando, né? Então, já tem como... É... Tá farmando aí mais tranquilamente. Sem ter que estar esperando o evento, né? Agora, a de XP, ó. Ficou sem limite de entrada. Essa de XP eu também achava besteira ter limite. Porque... Você não usa tanto, cara. Vem tanta XP arco-íris que... Eu praticamente nem faço essa aqui. Nem gasto muita energia com isso aqui, não. Ó. Líder de equipe e melhorias no sistema auxiliar. Ó. O herói definido como líder de equipe... Será seu herói auxiliar. Se não houver... É... Um líder designado para o time. A lista de helper mostrada... É... Foi atualizada para que você possa selecionar mais membros... É... Do seu friend guilds adicionados. Isso daqui eu ainda não vi. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu pegar uma aqui. Das região... Cadê? Peraí. Opa. Beleza. Aqui tá. A lista de ajudantes foi atualizada. Era 5. 50. Ah, entendi. Então vai ter bem mais... É... Opções aqui, ó. Pra você tá escolhendo na lista de assistentes, ó. Ó, nossa. Tem muitos. Então... Agora vai ter os seus amigos, guildas e tudo aqui, ó. Então vai ter muito hero aí pra você poder tá escolhendo, né. E poder tá te ajudando a fazer as dungeons. Deixa eu descer aqui. Ó, à medida que as condições de realização... É... São rebaixadas as condições de antes da atualização. Limpar calabouso. XP d'água 26 vezes serão recompensadas. Se ninguém atingire os critérios após a atualização... É... Você já limpou o tempestado XP 26 vezes. A condição foi rebaixada para 25. Você receberá a recompensa imediatamente. Então, isso aqui é os arquivementes semanais, né. Que a gente faz ali. É... Vou pegar essas recompensas aí. Então teve essa... Essa melhoria aí. Atualização de recompensas... É... Da arena. É... As recompensas das missões da arena foram... Aprimoradas para ganhar stamina adicional... Além dos pontos de ouro... É... E honra existentes. Então, tem uma melhoria ali... É... Para você ganhar também... Né... Energia. Bom demais, cara. Deixa eu ver aqui. Prêmios... Grau... Peraí. Missões. Deixa eu ver aqui. Opa. Aqui, ó. Então, ó. Você ainda vai ganhar energia, cara. Fazendo arena. Isso é muito bom, cara. Bom mesmo. Então, vai compensar mais ainda... Você tá fazendo arena, né. Ajuste de recompensa semanal... Da batalha do chefe. Eu vou deixar o link do... Do patch note aí... Pra vocês na descrição. É... Pra mim não tá lendo tudo isso daqui... Porque é muita coisa, né, cara. Ó, aqui, ó. A recompensa semanal de batalha do chefe... Foi atualizada para obter... Recompensas mais valiosas. Incluindo... O bilhete de cristal... Gold e Holmes. Então, aquela batalha do chefe lá... Tem gente que até esquece de fazer, né. É... Parece que vai dar uma boa melhorada aí, ó. Então, quem quiser... Eu vou deixar o link aí na descrição. Você vai lá e dá uma lida... É... Pra ver tudo que mudou aí. A melhora na interface disso aqui, ó. Do usuário, ó. Na tela de aprimoramento de habilidade... É... Você pode tocar... É... E segurar o botão de habilidade... Para verificar informações... É... Da habilidade com antecedência. Então, é aquele negócio que eu falei, né. Agora você pode clicar... Não, na verdade, esse aqui é pra encantar a skill, né. Antes você não podia. Você tinha que dar um preview. Agora só de clicar e segurar já aparece, ó. Deixa eu ver aqui. É... Aprimorar habilidade... Ó. Agora você clica, ó. Já aparece, ó. Quando você clica e segura. Antes não aparecia. Você tinha que vir aqui em prévia do resultado. Então, ficou os dois botões, né. As duas maneiras aí pra você tá vendo como que ela fica... É, upada, né. Adicionado o sistema de verificar informações... Mais detalhadas de aprimoramento de habilidade... Através da janela de pop-up. Orientação exibida ao tentar melhorar a habilidade. Beleza. Aqui, ó. Como é que era antes. E... Tá mostrando aqui como é que era depois, né. É, deu uma melhoradinha na interface só, né. Ó. Eles mexeram também na interface da batalha. Ó. Eles deixaram de forma mais compacta. Tá vendo aqui, ó. Alguns botões. Eles removeram. Aqui, ó. Removido para a tela principal. A batalha transferida aqui como... É... Vantagem Elemental. Skip. Visual Effect. Então eles transfiram... Tiraram de lá, ó. E colocaram aqui quando você dá um pause. Então deixa a tela mais clean, né. Ficou mais limpa. Interessante. Foram feitas melhorias para que, se o herói não pertencer, o ícone do líder e o botão de bloqueio não sejam exibidos. Teve aqui essa melhoriazinha. Ajuste no calabouço de advento. A skill Meteor Shot, né. Aqui da... Da Flare. Que é usado quando o HP da Flare está inferior a 30%. No dungeon advento foi rebaixado. Ataca 3 inimigos. Mais debuff de redução de dano. E do Abel, né. Ó. Modificação do herói, né. Não. Aqui, ajuste do advento foi só ela. Aqui já foi... Os heróis que foram mexidos, né. Ó. Corrigido o problema onde a absorção de dano da asa de borboleta não funciona adequadamente. É... Quando o Cain e Abel estão juntos. Então, ó. Esse efeito aí foi corrigido. Tava com problema. É... Do Cloud. É... Adicionado... Passivo... Ó. Adicionado mais uma descrição. O efeito permanece o mesmo. Nenhum dano. É... Exceto danos por penetração. Inimigos vão dormir por dois turnos se ele remover. É... Ghost Bureau. Não sei o que é isso. Quem tem ele vai saber, né. É... E aqui o que mudou. É, ó. Sem dano. Exceto dano de perfuração. Inimigos vão dormir por dois turnos se eles removerem esse George Ghost Girl, né. É... Não pode ser aplicado quando a imunidade de dano está ativa. Então, aqui era a Cine Existente. E aqui foi pra cá. Foi a maneira que mudou. É... E da Mórriga, né. Mexeram nela também, ó. A Passive Skill. Adicionado mais uma descrição. É... O efeito permanece o mesmo. Então, mexeram na descrição ali, mas o efeito da... Da Passive é a mesma. Talvez devia estar mal traduzido, né. É... Tinha algumas coisas aí que a pessoa estava reclamando. Estava mal traduzido. Aos poucos que eles vão arrumando. Ó. Existente, que é essa daqui, ó. O Lançador, é dominado pela raiva do Berserker e libera um grande poder que ele não pode controlar. Então, é quando ela morre, né. Quando ela volta e fica lá e vira Berserker e você não controla ela. Agora mudou. O Lançador é dominado pela raiva do Berserker, ganhando grande poder. Mas tornando-se incontrolável. O Conjurador pode ser controlado se se tornar um Berserker enquanto ele tiver imunidade de status anormal. Então, quando ela tiver com imunidade de status anormal, aí você vai poder controlar ela. Até... Foi o que eu entendi, né. O que está escrito aqui. Então, o Moringa ganhou esse... É... Pode-se dizer que é um buffzinho, né. E pra finalizar, teve outras melhorias aqui, né. Ó, uma perda automática será dada caso o jogador cair repentinamente, né. Tinha cara que fechava o jogo, né. Ó, você quer forçar aí o término da batalha e acaba fechando o jogo. Então, já causa perda automática pra você. É... Para bloquear elementos que podem dar uma vantagem de ajuste na arena. Beleza. Corrigido o problema em que você não pode usar alguns heróis como material de aprimoramento. Se você usar esse herói para completar 15 andares no espaço vazio-tempo. É... O calabouso da associação. Melhorou a situação em que você... É... Se você usar um membro da guilda como seu ajudante, o aplicativo Amigo poderá ser duplicado. Melhorou as quebras de gráfico na entrada da... Mais uma multiplayer. Isso aqui acontecia bastante. É... Ficava tudo quebrado lá. Não sei. Meio esquisito. Então, é... Arrumaram esse erro aí. Aumentou o número de caracteres na criação de apelido, né. Agora pode ser de 8 a 12. É... Isso permite uma criação de apelidos. Ajuste na quantidade máxima de stamina. É... Que pode ser empilhada. De 30 mil para 3 mil. Você não... É... Você não pode comprar vigor além de 3 mil. Que é o valor máximo. É... Tá. Beleza. Tem o valor máximo de vigor aí para a gente estar acumulando, né. A resistência de exceder o valor mínimo, é... 3 mil não será coletada. Exemplo. Se sua resistência é 2.990 e você ganha 20 de vigor, recompensa de missão da arena, somente 10 de stamina serão adicionadas. Então, não passa disso de jeito nenhum, né. Se a resistência atual é 3 mil, é... Recompensas de resistências não serão obtidas menos que sejam expostas. Então, galera. Foi uma atualização aí bem-vinda demais, cara. Veio muita coisa boa, realmente. É... É o que eu falo. O game tem tudo aí para ficar enorme. Tá cada vez melhor. Melhoraram o sistema de stamina. Tá vindo muito herói novo. É... Então, é só tem a crescer, né. Vou abrir meus SSR lá para a gente ver o que é que veio. Vamos ver se eu... Se vem alguma coisa interessante, né. Ah, deixa eu só mostrar aqui por último, né. Acho que o pessoal, assim que entrar no jogo, já vai ver, né. Tá tendo um evento especial de invocação. Para pegar a Nyx. Eu não sei se eu me interessei de pegar ela, cara. Para mim seria bom fazer essa invocação aqui. Porque tem dois heroes que eu uso, né. Que é o Kai e a Mary. Então, se viesse repetido para mim, seria uma boa, né. Tá pegando eles aí. Mas, eu acho que eu vou dar uma esperadinha um pouco. Porque vocês viram ali que tinha os cartões de novos heróis ali. Novos SSR. Então, é... Acho que é bom a gente esperar um pouquinho para ver o que vem. Vamos ver. Tem aquele novo herói lá, o lá de cima, que tá com ela aqui, ó. Que a gente ainda não viu qual que é a dele, né. Então, vamos esperar vir, né. Para a gente ver o que a gente quer. Então, eu não aconselho ninguém a estar gastando agora. A não ser que você queira muito aí um herói de trevas. Gosto da Nyx e vai lá tentar a sorte. Se não, não sei se compensa estar fazendo isso agora. Então, eu vou esperar um pouquinho aí para ver o que vem, né, cara. Vamos ver os heróis novos que vão vir. Provavelmente essa semana já está chegando aí. Pelo menos foi da outra vez, foi assim, né. É, que lançaram os que foram anunciados e lançaram alguns a mais. É, então... Deixa eu ver aqui os SSR que eu peguei, né. Deixa eu ver se eu dou sorte. Um foi do evento, né, que tá acontecendo agora. Nossa, veio o Wesley. Boa. Vou poder dar uma upada na skill dela. E... Ah, Serdi que não, velho. Puto, pare... Eu não quero ele, velho. Eu estava até precisando de um hero para... De um DPS diferente. Porque eu só tenho trevas, cara. É... Pelo menos de fogo ou de terra, não sei. Se viesse algum até eu paria. Mas não queria. Eu tenho a Mary aqui. De fogo. Mas depois eu vejo se eu vou upar. Mas, pô, Serdi que não, velho. Cadê ele? Não estou dizendo que ele é ruim, mas não tenho vontade nenhuma de upar ele. Mas beleza. Veio uma Asna, pelo menos, né. Já vai dar para me dar uma upadinha na minha Asna aqui. Que já está ficando bem forte. Bom, galera. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo de Knits Clone. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo. Deixe seus comentários. Porque aqui você ganha muito mais XP. Muito obrigado a todos. E valeu. E aí